Olá meninas, hoje trago-vos um vídeo com a minha coleção de perfumes que não é muita extensa, mas eu acho que nós não devemos ter muitos produtos deste género porque depois estragam-se. Então, tenho este do Boticário, que foi uma edição limitada que saiu no dia dos namorados este ano, dia 14 de Fevereiro e eu tenho este para a senhora e o meu namorado tem o perfume para homem Este perfume, sinceramente, não sei quanto é que custa, sei que tem 100 ml quanto é que custa não, porque ele agora já me está a vender e o cheiro é ligeiramente adocicado acho bom para aquelas alturas de inverno em que precisamos de coisinhas mais quentinhas ainda da mesma marca, tenho este que saiu muito recentemente que é o Linda Fashion, da linha Fashion Collection eu acho... eu não consigo mostrar a embalagem tem que ver assim eu acho a embalagem lindíssima isto aqui representa o decote da mulher aliás, toda a embalagem representa a sensualidade da mulher eu gosto mesmo muito deste perfume e tenho utilizado quase todos os dias ultimamente é um bocadinho, é fresquinho eu acho que é fresquinho, porque eu gosto muito de perfumes frescos perfumes doces eu não gosto tanto é fresquinho, mas já tenho tendência a ir para o quente ou para o doce sei que este tem 100 ml e custa 29,99€ agora da Vodyshop, tenho dois tenho este, White Musk Sun Glow tem 60 ml, deixem-me cheirar este cheira muito bem, eu gosto deste perfume para a primavera não sei porquê gosto muito dele para a primavera e é um perfume fresquinho não sei quanto é que custa sinceramente também tenho este que saiu há pouco tempo também da Vodyshop este é Madagascan Vanilla Flower ou seja, é de flor de baunilha de Madagascar e eu gosto imenso deste detalhe aqui da árvore tipicamente africana das cabanas, da girafa, da flor de baunilha está mesmo muito, muito giro e é um perfume doce mas eu gosto este tem 50 ml depois, o meu perfume favorito tem sido o meu favorito dos últimos anos e este da Mochino que é o I Love Love já é o segundo este é de 30 ml já gastei um de 100 e tenho outro ali de 30 porque este está mesmo no fim eu este perfume tenho que ter sempre gosto mesmo muito é fresco é mesmo muito bom adoro este perfume ainda me dá a mesma marca da Mochino tenho este cuja embalagem é igual a outra tirando as cores este é o Hippie Feeds este também é fresquinho mas já com uma nota mais doce mas mesmo assim é fresquinho na mesma este tem 50 tenho ainda da Oriflame aliás, estes são os perfumes que eu uso porque a minha mãe tem outros às vezes trocamos mas estes são os que eu uso este é da Oriflame a embalagem eu acho que este é um bocadinho parecido com um que não me sou a recordar o nome mas pronto este acho que se chama Dancing Lady e este é fresquinho é fresquinho não sei o preço quanto é que tem? não consigo ver ah, não consigo ver e por último tenho este que uma amiga me ofereceu no Natal que é de Yves Rocher de morango e pronto não é preciso dizer mais nada que ele cheira a morango e tem este tem pouquinho tem sinceramente eu sei que ele tem pouquinho que vocês podem ver que ele é bem pequenino e pronto estes são os perfumes que eu mais utilizo ou seja são os que estão aqui no meu quarto e espero que tenham gostado que eu vou dar or Anguada é bom eu sei que e minha e minha está está assistindo um